oi ae pessoal daquele martinez para mais um vídeo bem pessoal de vizinhos vou estar aqui a continuação do age of Mitology Titans, por isso bora lá! 3.800-5.800-5.000 Há ouvido de volta das troupes que nós enviamos para ajudar os Grícius? Sim, minha Queen. Eles chegaram e estão defendendo Sichios. Eles dizem que a Armada Atlântica está fora da cidade, mas eles não estão atacando. Queen Amonra! Arcanthos! Eu venho para te avisar. Você está a ser atacado pelos Atlânticos. As nossas truques já se encontram em Grãs. Não em Grãs. Aqui. Com sua armada de defesa dos Grãs, os Atlânticos decidiram atacar você onde você está agora, não defendido, em casa. Nós temos que preparar. Os Atlânticos quiserem te ensinar uma leitura por estar contra eles. Eles tentam tomar os quatro grãs que você mantém nesses lugares como um signo de sua dominância. Estarei eles. Nós não temos muito tempo. Os Atlânticos estarão aqui logo. Os quatro grãs antigos nesses lugares dão grande bênção a essas pessoas. Nós devemos capturar eles todos. Nós estamos restringidos para a época heróica e não temos poder de deus até que capturamos os relíquios nesses lugares. Mas o que é isto meu? Então mas a gente era do Arcanthos agora. Tem as quatro relíquias. A gente era do Arcanthos agora. A gente era do Arcanthos agora. Isto agora é assim, hein? Está-se bom e pronto. Nossa senhora. Sempre são uma coisa deste jogo. Derrida muito bem. Fé um tesão. Não temos muita 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 gente. Ouroreiro. 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 Ou seja, aqui tens por um forte, não é? Nós queremos proteger este templo antigo de Kronos, por colocar algumas paredes em torno-lo. Yuji. Osto. 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 Acontece, continua, estarecio. . Osto. . . Smak! Smak! E mais umas? O que estamos a fazer? Olha lá aqui já construí-me a hora de uma muralha. Vamos ver cá com isto aqui. Murem! Smak! Smak! Tu embarcaste tu já? Smak! Ah, achei precisar aqui do centro da cidade. Preciso do centro da cidade. Precisava de dinheiro primeiro. Pai, o que é que precisas de dinheiro? Murem! Da a guita. Da aqui. Então este lado. Gostei também aqui. Tem que haver aqui. Murem! Desculpa! O que é que é isso? Alguém morreu aqui já? Vamos para o Aja daqui a passear. Já recebi. Teste pincão perto. inglêsere! Sim, lata! Um f... Teste pincão boa. Teste pincão boa. Teste pincão na vida Teste pincão boa. O que é isto? Mãe de serpentes aqui O templo de Kronos O templo de Kronos O templo de Kronos que os outros. Juji. Esco-pos? Esta deve ser mais rápida que a outra. Continua doente pessoal, é verdade. Isto não passa. Isto não passa. Esta merda... Já vai buscar relíquias. As 4 relíquias, ok. Uma, duas, três, quatro. O que é isto aqui? What the fuck? O que é que aconteceu aqui? Ela vai buscar din attachment. Não posso estar para o modo aéreo... Ah.... Não posso estar para o modo aéreo... Bom... Depois eu a jogar, estou a sentir aqui um outro fio do que caralho, não é? Eu não sei porque é que eles passam por um modo aéreo, mas já está-se bem. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Pessoal amarei, vou fazer uma coisa, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas, vou dar erro ao jogo, ok? Já volto. Bem pessoal, claro, estou outra vez. É parece que fiquei um modo aéreo, mas... Está-se bem. Boa. Vem. Não é que não é? Não é que não é? Não é? Oitura de um AOC E a AOC 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 E o que eu acho? É importante AOC Agora venho para aqui, cria aqui isto, cria aqui deste lado e isto também, vamos cria-te primeiro aqui deste lado, aqui já temos isto né, o que é isto? Oh, não estou ouvindo... Yuji? Ok... Mark Tem umas defesas, onde é que estão a explorar este lado, o que é que a gente tem para aqui? Mark Vamos escrever isto tudo pessoal Ah, não há nada de jeito aqui Mark Ya, está fixe Yuji? Está tranquilo Oh, estou... Escopos? Está tranquilo, está favorável, está tranquilo É, é isso, mate, Yuji Mesmo... Escopo? Yuji? Murek Oshiji? Ouji? Oshiji? Oshiji? Oshijio? O que é que há aqui para cima? Oeste. Máque. Oeste. Você tem que ter salva? Oeste. 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 Yuji. Isto. Isto não é preciso. Isto. E... Mac. Yorgin. Os cabos dos egípcios devem ter para aqui qualquer coisa. Os cabos dos egípcios devem ter para aqui qualquer coisa. Vou-te ainda andar aqui a passear. Deve ter para aqui qualquer coisa. Agora o que é que eu não sei. Agora o que é que eu não sei. Deixar-lhe aqui o... O cabos dos egípcios. Aqui está caos. Vamos ver o que eles são. Faço uma passagem. Eu já entendi a cena. Os gás vieram aqui pela passagem. Os gás vieram aqui pela passagem. Onde é que eu estou? Uma muralha. Que é para as minhas passarem por aqui. Yorgin. E eu já escuro tudo até o fim. Yorgin. Ah, não. Aqui nada interessante. Aqui não há nada. Os gás vieram aqui para os meninos. Olha, está aqui a passagem. Onde é que eu estou? 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 Há a palhação! Kouchi! Burren! Huudi! Opa opa Vamos começar a olhar as relíquias A primeira relíquia é aquela Então a gente vai vir para aqui Vamos largar os homens Vamos largar os homens Bull Reg Vamos Opa 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 Ma Yuji Mac Eshlos Moc 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 Ruzi Osto Moc Osto Uj bad A relíquia neste deserto parece única região meio abandona nitrogen Cursa-te, Sands! Beasts of Set! Yuji! 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 Esclost! Hemos dado o poder de poder de poder de Tornado! Yuji! Yuji! Hemos capturado o melhor relique. E uma grande glória foi mostrada a todos. É Porofrost! É Porofrost! É Porofrost! É Porofrost! É Porofrost! É Porofrost! Yuji! Vamos bater os três sabendo aqui. Yuji! Tornado! Yuji! Tornado! Yuji! Portudo! Helland! Hemos machado o tasty! Hemos Customer! Uns fica da luta paraquei o food! Tá bom! Te Engineers! Lá é Porofrost! Aleluia de Ohg細ina! Porê-te! Hemos virtuos! Horامilled de Ozot! Osto, é porofrost. É porofrost. É porofrost. É porofrost. É porofrost. O que ele passa por mim? Ele diz a nenhum e deixa tudo nosso. Fecha logo. Vamos lá, sabes? Vai57 vezes. É porofrost. É porofrost. É e işin . Vamos посмотреть uma relíquia pra cá. Tilo smake Tilo smake Tilo smake Aqui, aqui! Aqui, aqui! Fogo! Fogo! Tu nunca estipasas! Eita mesmo! Aqui! Aqui! Aqui, aqui! Temos uma bolsa de bolsa! Temos um relíquio, agora voltem ao templo de Kronos Osto 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 Voltem ao relíquio do templo! Osto 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 O 무슨 Osto Oe disse O chi O O O O O O O Erros, oceano. Hemos ganhado o arco-fate. Erros, oceano. 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 Olha, podem ir apanhar a madeira. É, não podem ir na espiga. Espiga máxima, estou aqui. Olha o que estou feito com estes gajos. Bem, pessoal, ficar por aqui, ok. Agora, off-line, vou estar basicamente a passar isto. Quando for a parte do fim, então, com falta a última relíquia, eu volto a gravar. Bem, ficar por aqui, espero que tenham gostado. Ah, pois, antes de ir embora, melhor gravar, senão, depois pode dar merda, como vocês estão a dizer. Mas, pronto, ficar por aqui, vamo a ver todos e tchau, tchau.